A Prefeitura de Arassatuba já investiu mais de 10 milhões de reais em pavimentação e recapeamento. Rua dos bairros Lago Azul, Regina e Água Branca foram pavimentadas. Já o bairro Claudionor Sinti foi todo recapeado. Importantes avenidas também estão sendo pavimentadas, como é o caso da Avenida Juscelino Kubitschek, onde a Prefeitura está implantando galerias e asfaltando mais de 4 quilômetros das duas vias. As obras para o prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo até a Rodovia Marechal Rondon também já começaram. E foram recapeados trechos de várias vias, como a Prestes Maia, a Valdir Felizola, a Água P.I. e a Marcílio Dias, Além do centro da cidade, para impulsionar ainda mais o progresso em Arassatuba, vem aí o maior pacote de obras já feito para integrar e modernizar a cidade. O programa Melhor Agora. Um futuro melhor está em obras. Serão pavimentados quase 4 mil metros da Avenida 2 de Dezembro, ligando a Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães à Avenida João Arruda Brasil. Assim, a cidade vai ganhar um novo acesso para quem vem da região norte do estado. A Vieta e o Vino Pereira dos Santos, que dá acesso à Eliezer, será toda duplicada. Em parceria com empresários do setor imobiliário que estão investindo na região. Outra avenida que também será prolongada para além da Eliezer é a Valdemar Alves. Em parceria com empresários, a obra vai facilitar o acesso dos moradores do Porto Real 1 e 2 ao centro da cidade. A dificuldade da gente para poder sair do bairro é essa contramão, porque senão a gente tem que dar uma volta. Na contramão, dá muito acidente. Vai facilitar bastante essa via de acesso da Valdemar Alves para agentes moradores. A Rua Porangaba vai chegar até Eliezer. Será implantado o sistema de captação de águas, que vai resolver de vez o problema das inundações no local. Nessa primeira etapa, a Avenida Café Filho será pavimentada até a altura da Rua São Francisco. A obra inclui a canalização do córrego, calçadas e ciclovia. E é claro, os bairros também serão beneficiados. O asfalto finalmente vai chegar aqui, no Mão Divina, melhorando a qualidade de vida dos moradores. Em breve, as ruas do Jardim Moreira também vão receber galerias e pavimentação. Quando chove, vem muito bicho, sapo, aranha, escorpião. Tiramos também carros de buracos, atoleiros. E a gente passa por muita dificuldade aqui. Mas com a chegada do asfalto, graças a Deus, vai ter melhorias. E tudo vai resolver para cada um de nós aqui do bairro Moreira. Outro bairro que terá galerias e será todo pavimentado é o Jardim Etarari. Próximo ao centro, o bairro Pinheiros também será urbanizado. A obra vai atrair investimentos no local e melhorar, inclusive, o acesso ao parque aquático Hot Planet. Temos criança pequena, idosos aqui no bairro e com um problema de saúde devido ao excesso de poeira. Quando chove, lama, buraco, não temos condição, condições dignas de chegar à nossa casa. O nosso problema são muitos, muitos problemas. E a gente espera que com a vinda da pavimentação, a gente possa viver com dignidade, com a melhor condição de vida. A Prefeitura vai resolver o problema das enchentes que os moradores aqui do Esplanada sempre enfrentaram. Serão desassoriadas duas lagoas para aumentar a captação de águas, criando um reservatório. Há 37 anos eu venho batalhando por essa galeria, porque toda vez que chove, enche tudo aqui. A prova é essas muretas que a gente fez aqui. E eu estou torcendo e espero que essa galeria saia, não só por mim, mas por mais, porque todos os vizinhos, é a mesma situação que a minha. E por falar em água, o programa Melhor Agora vai realizar a contenção das margens do córrego Alvoradinha, com métodos mais eficazes e melhor custo-benefício. Nessa terceira etapa de obras, o bairro Água Branca vai receber pavimentação e também um novo sistema de drenagem, para evitar o acúmulo de terra nas bocas de louco. Toda vez que chove, é esse problema sério aqui no bairro. Bastante chorrada, do asfalto para cá, sai lavando tudo, arrancando tudo, buracando tudo, até chegar lá na última rua lá embaixo. E depois, para a gente sair de dentro das casas, não sai. A gente tem que sair ponhando uma tábua para sair dentro dos quintais das casas da gente. Outro bairro que terá uma nova etapa de benfeitorias é o Concórdia. Aqui serão recapiadas todas as ruas que ainda precisam. Há mais de 10 anos eu convivo com buracos no asfalto. Meus filhos não conseguem andar de bicicleta na rua, senhoras sempre tropeçando, porque à noite não vê buracos. Bicicleta caindo, moto caindo. Eu vejo que agora a melhoria, agora sim, vai ser um Concórdia, que todo mundo merece. Pavimentação. Recapeamento. Instalação de galerias. Iluminação pública. O programa Melhor Agora vai aprimorar a infraestrutura e desenvolver a cidade para o futuro. Prefeitura de Araçatuba. Prefeitura de Araçatuba. O programa Melhor tactile. Inscreva-se em ig nossa hora. Vamos ver! Obrigado.